ou gay, mas assim, qual conselho tu daria pra quem é lésbica, pra quem é gay, enfim, nesse momento que nós vivemos, né, nesse momento dessa polarização cheia de preconceito, tanto homofobia, racismo, e todo tipo de preconceito social, enfim. Cara, pra mim a gente só não pode se calar, tá ligado? Por isso que eu gosto muito de botar em prática, de fato, esse dom que eu tenho da comunicação e de estar sempre exercendo isso, porque a gente tem que ser ouvido. Então, se eu tenho uma capacidade, inclusive, de eu, como lésbica, me comunicar e fazer as pessoas me ouvirem, minimamente que seja, que seja por cinco minutos, que seja por 30 segundos, eu consigo falar bastante coisa em 30 segundos, mas se a pessoa me der aquela atenção ali, eu conseguir, eu como lésbica, eu ir lá e eu realmente passar a minha experiência, a minha vivência, porque a gente não tem, na televisão, não tá cheio de lésbica falando lá, sabe? A gente, nas mídias principais, agora que a gente vê no Brasil vindo um movimento mais, agora que a gente tá vendo gente preta falando, gente lésbica falando, gente transexual falando com esse boom da internet, a gente conseguiu fazer, as minorias começaram a perceber que a gente também não é tanto minoria assim, tá ligado? A gente quer comentar. Então, exato, não é minoria, né? Mas as minorias começaram a, de fato, se encontrar, se fortalecer e serem ouvidas. E aí rolam discussões muito fortes, assim, inclusive, porque, por exemplo, eu como lésbica, desde criança, cara, a minha associação era sempre a um homem. Então, como é que eu posso falar? O que eu tinha de conhecimento em relação a eu gostar de mulher, quem é que gosta de mulher? Homem. Então, eu tenho que agir igual a um homem. Eu, com 12 anos, falei para os meus pais que eu era lésbica. Já cheguei, botei minha buceta na mesa e falei, é o seguinte, eu sou lésbica. E eles, tipo, não, o que é isso? Faz e ninguém me levou a sério. Pensa, esses dias eu fui no aniversário de crianças de 12 anos, me bateu a ficha, assim. Eu olhei e falei, cara, é muito pequeno. É umas criancinhas, realmente. E eu lembro que eu tinha 12 anos e eu olhei, assim, eu falei, meu Deus. Pensa, aquela criança chegando para o pai dela falando, oi, pai, eu sou gay. O pai vai rir, vai falar, filho, cala a boca, vai brincar na rua. É, minha filha tem 12 anos. Então, pensa ela chegando, pai, eu sou lésbica, eu gosto de mulher e tal, tal, tal. Aí tu, tipo, tá bom, tá bom, filha, vai lá, vai brincar. Então, até alguém começar a me ouvir de fato, a ouvir o que eu estava falando e absorver, foi lá nos meus 15 anos, foram três anos ali só de, ah, beleza, então tá bom. Então, ela é lésbica, tá, ela deve estar querendo atenção, sabe? Então, a gente é muito invisibilizado por muito tempo na nossa vida. E isso da gente, tipo, de eu falar, né, nós gays, lésbicas, cara, falem, botem a cara aí, compartilhem as vivências de vocês, isso é sensacional. Porque foi quando eu comecei a acompanhar outras lésbicas na internet que eu comecei a aprender coisas sobre quem eu sou, de fato, sabe? Comportamentos que eu já tive, comportamentos machistas. Quando eu estava me descobrindo lésbica, eu tinha que assumir para mim um papel de homem. Não, eu vou pagar a janta da minha mulher, eu vou prover para a família. Tipo, não, eu não sou um homem. E isso também, mesmo sendo entre homem e mulher, também não. Mas, por muito tempo, eu ficava presa em estereótipos que a própria masculinidade, né, masculinidade tóxica, inclusive, projetava em mim. Ou, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Ah, eu vou lá numa balada e eu peguei 10 minas numa noite. Aí eu sou a pegadora fodona. Aí vai a minha amiga lá, cabelo comprido, feminina, tal, vai lá e pegou também 10 pessoas. Daí ela é a piranha vagabunda. Tipo, cara, mas eu também sou uma mulher e ela também? Por que eu sou pegadora e ela é vagabunda? Só porque eu tenho cabelo curto e sou lésbica, entendeu? Só de eu ser desfeminilizada, né? Porque a gente, às vezes, fala o termo masculinizada, mas não é masculinizada. É desfem que se chama, né? E eu ia te perguntar, tu comenta ali, quando tu decide, né, ser miss, eu construí esse visual, enfim, que me deixa confortável. Como que foi a construção? Chegar até esse momento, assim, ah, eu me sinto confortável comigo. Cara, desde os meus 12 anos eu seguia umas... Eu via, né, na internet, a primeira, assim, que foi a minha inspiração, foi a Ruby Rose, até, tipo, que ela tinha cabelo curto, toda tatuada e tal. E eu achava sensacional, assim, eu ficava, meu, é isso, sabe? Eu quero chegar nesse nível. E eu consumia tanto esse tipo de conteúdo na internet que eu já cheguei a questionar o meu gênero, assim, ali nos meus 14, 15, 16 anos. Antes de eu ser miss um pouco, eu pensei, cara, será que eu sou um homem trans? É isso, então? Porque vou ter que tirar meus peitos, tomar testosterona, porque eu não sou, assim, feminina igual as outras mulheres? Então, rolaram questionamentos de gênero até a nível mais profundo, assim, de eu me olhar no espelho e pensar, caralho, será que eu sou uma mulher mesmo? Só porque eu não atendo o padrão esperado de mulher, sabe? Então, com isso, inclusive, quando eu comecei a entender um pouco mais de feminismo e tal, que eu fui entendendo que, não, tu não precisa estar seguindo os padrões, tu não precisa estar sendo super feminina para tu ser uma mulher. Então, hoje eu ainda estou nesse processo de desconstrução, de me entender e sempre me lembrar que eu sou, de fato, sim, uma mulher, eu posso ser mulher feminina, eu posso ter minhas coisas, as minhas vaidades, as minhas partes femininas. Muito tempo eu deixava de... Eu vejo umas fotos minhas de, sabe, quando eu tinha ali 15, 16 anos, nossa, eu era muito mais, sabe, durona e machona e tal, tal, tal. E hoje, meu Deus, juro, igual eu falo, um pôneizinho, né? Eu já... Caminhãozinho da Barbie, assim. Então, hoje eu abraço muito mais a minha feminilidade e quero abraçar cada vez mais. Até esses dias eu estava discutindo questões de roupa, assim, porque hoje em dia eu estou com a minha barriga toda tatuada, né? Aí eu quero ir para uma balada? Eu quero ir com a minha barriga para fora, mas é óbvio. E aí a minha amiga até falou, tá, é porque você não compra um cropped. Aí eu, não, né? Entendeu? Ela, tá, mas por que não? Eu compro um cropped. Daí eu, não, mas, ai, muito feminino. Ela, tá, e daí? Aí eu, é verdade, tá, e daí? Tipo, entendeu? Até hoje, coisas sutis, até sobre o meu próprio estilo, assim, eu me prendo, às vezes, em um estereótipo, entre aspas, masculino, sabe? Então, isso é uma desconstrução diária que eu venho tendo para a minha vida, porque as pessoas esperam que eu vá agir igual um homem. Elas me colocam numa caixinha, numa posição...